A sabedoria é o segredo da destruição. Lucre, excelente. Eu te destruirei em nome da lua, magno, luna, tchandi. Alguém esqueceu das minhas geleias? Me adorem, sou fátil, sou número um. Todo mundo deveria se amar. Não é mesmo? Oh, meu mundo. Quem sabe eu ser rainha e dominar? Lucre, excelente. Silence, punch. Oh, grande rei de olímpio. Me dê todo o seu poder. Silence, micrófone. Silence, soldado. Purikyua. Silence, cadastro. Se eu pintar meu cabelo de alguma cor, eu vou criar alguma ilusão? Liderar as Bangtan Girls, é o meu trabalho. Se ajoelhe diante de sua mestra, Kui Silent. Será que eu quebrei algo ou eu esqueci do horário do show? Meus olhos são reflexos do dragão.